Fala galera, aqui é o Fernando Mó, diretamente do Rio de Janeiro Brasil e é o seguinte, troquei aqui o escapamento original da Panigale por esse GESCAP GP2R Ficou um som, cara, tô até meio assim preocupado, ficou muito alto o som, muito alto Cheio de mosquito aqui, caramba Vamos lá então para o primeiro rolé da Ducati Panigale de escapamento novo, hein Vamos lá, vamos ver, deixa só ver quem tá me ligando aqui, não sei Bom, caramba, nego, me ligando lá de outro país E é isso aí galera, tamo junto, vamos lá Agora eu tô com pressa também, com uma relativa pressa Tá gravando, tá filmando aqui, tá? É só uma dica, quando a gente coloca o escapamento, tira o servo motor que faz a abertura e o fechamento da válvula Isso tem que ser feito Então ela vai acender no painel uma luz indicando que tem um erro É porque o sistema não tá lendo a presença desse componente A gente já tá importando da Itália um... é uma peça que faz o bypass Tá Ela informa que essa peça tá presente Tá E ela engana o sistema pra luz apagar Tá, mas é quanto que é? Não é caro não, é barato Eu já encomendei Tá Na verdade, a gente sempre tem Tá Quando eu precisei pra tua, o Alex já vendido no dia anterior pra uma outra... Tá, beleza Pra aquela que tá ali Tá, tá Beleza Ou se já tá tudo certo Tá Beleza Henrique, valeu aí cara, obrigado, tchau tchau Meu irmão, tá tremendo tudo aqui esse barulho Cacete cara Não tá aquele rouco de quarto silêncio, mas eu vou falar um negócio cara O negócio tá animal Caraca, meu irmão Ficou um som cara Estupidamente alto Estão me ligando lá de Camarões, cara Lá da África Será que é uma coisa importante Isso aí Vamos ver Eu troquei o escapamento, galera É o seguinte, eu quero ver em relação a temperatura aqui, né Minha temperatura A temperatura do piloto Pra ver se alivia o calor, cara Porque o único ponto fraco daqui da Panigale foi isso aí Uma moto muito quente Muito quente Foi a mais quente que eu já tive até hoje, entendeu Ai, cacete O pessoal fala pra eu passar a marcha, mas Tô doido pra ver o calor Tem alguns vídeos que eu quero fazer que vão ser legais Eu anotei aí o que vocês me pediram Aí Eu vou tá fazendo aí os vídeos, beleza? Beleza? Bora Cheiro... Cara, o trânsito no Rio de Janeiro tá horroroso Esses dias Eu não sei o que tá acontecendo Ficou bravo o som, hein O pessoal fala que é som de CG e tal Eu não escolho moto pelo som Eu também gosto de quatro cilindros, tá? Eu prefiro Mas eu tô... Eu não sei Tô acostumando com esse aqui Tô gostando Ficou bravo Caraca, meu irmão Porra, tomei um susto agora, cara Meu irmão Tá sinistro O ronco ficou muito... Porra, esse cara aqui da frente Cacete, mano Cara, que trânsito é esse, hein Esse espelho aqui eu tenho que estar muito cuidado Senão ele vai bater Eu não tô a fim de dobrar o espelho Mas, Fernanda Tão pedindo pra você não falar mais a minha voz Verdade Mas a maioria tá gostando, né? Abriu Tá saindo mó fumação, cara Deve ser queimando a lã Fala aí Fala aí, fala aí O cara tá olhando Oi? Não Porra, o cara quase atropelou meu pé, caralho O carro aqui Chegou a encostar no meu pé Meu irmão Ficou animal aqui Só isso que eu te falo Ficou animal a parada Cacete, galera Ficou muito suado o som Tô amarradão aqui Eu também tô abaixando muito Vamos lá O Mickey Mouse também tá gostando Cara, tô achando animal o som Cacete E esses ônibus aqui E esses ônibus aqui Cara, tô muito bom Ficou foda, meu irmão E esses ônibus aqui E esses ônibus aqui E esses ônibus aqui Tá vendo galera, olha só que engraçado Não sei se conseguem ver a fumaça Olha Caraca Meu irmão, olha a fumaça do meu escapamento Caraca É queimando a lã de vidro Que por dentro, né, tá queimando por dentro Tá saindo mó fumação, meu irmão Olha só essa porra, cara Caralho Tá, todo mundo olhando Tipo, que porra é essa Caraca Caraca, vocês não tem noção, sério Tá, tá, tá muito engraçado O carro agora fez aquele esquisto, me molhou todo aqui Pra limpar o vidro Que filho da puta, meu irmão Tô todo Tô todo errado aqui, tô todo molhado Porra, que engraçado Eu também As pessoas vão Não é possível que elas não veem que tá Que o esguicho do carro tá indo, é Pra fora do carro, né Caraca, meu irmão, tá engraçado isso aqui A moto ficou A moto ficou O cão A moto ficou o rato Caralho Isso é muito sem graça, meu irmão Feliz pra cacete, meu irmão Ficou muito, muito, muito feliz aqui É Eu vou parando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço a todo mundo Fui 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 Obrigado.